Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, 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 eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, hein Ai, se eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu me te pego, ai, se eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Tchau, tchau